Aí a gente chegou onde eu queria, porque os atos, ambos tiveram menos público que imaginado. Bom, talvez o das centrais não tenha tido o público que a gente imaginava mesmo, mas quem estava organizando esperava mais, até porque atrasou o discurso do Lula em uma, duas, três horas para ver se juntava mais gente, não juntou mais gente. Nos atos pró-Bolsonaro, em Brasília havia muito pouca gente, um pouquinho mais no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas muito menos na comparação com outros eventos que já foram organizados e conclamados pelo presidente e pelos seus. Então quero crer, tentando enxergar aqui o copo meio cheio, que excetuando-se o pessoal do fã-clube, o brasileiro médio não está mais caindo nesse papo e não está mais afim de embarcar nessas aventuras, não se sente mais motivado a deixar sua casa num domingo para apoiar esse tipo de discurso tão vazio, muitas vezes violento e muito pouco efetivo no que diz respeito ao que a gente precisa em pleno domingo de sol. Quero crer que foi isso que aconteceu. Por exemplo, quem foi ao Rio de Janeiro, viu lá uma palhaçada de um sujeito vestido igual aquele invasor do Congresso americano, com chifre na cabeça, pele de castor no ombro, entregando uma placa parecida com aquela que o Daniel Silveira havia rasgado da vereadora Marielle Franco com o nome dele, Rua Daniel Silveira. Quem aqui quer sair de casa para ver um troço desses, um circo desses, em pleno domingo de sol, largar a família? Eu vou deixar aqui.